Dentro do rio, olha aí ó, tira o lixo de um lugar e bota no outro, dentro do rio. Cadê as localidades? Cadê vocês aqui pra ver? Reclamam porque a gente bota. Vocês vão ver o errado que estão fazendo. Olha, virando lá, olha. Virou lá, tá vendo? Olha, dentro do rio. O juiz liberou. E o Ceã tá lá. O juiz liberou a carta, porque eu vi a minha paixão da vida. O Ceã tá lá? Tá lá. Vocês viram, né?